A dormência moral é um termo que tem sido utilizado para descrever a inação da França, Inglaterra e outras democracias europeias na década de 1930, enquanto observavam Hitler fortalecer as forças militares que posteriormente utilizou para atacá-las. É um termo que pode ser dolorosamente relevante para os nossos tempos atuais. Na década de 1930, os governos dos países democráticos sabiam o que Hitler estava fazendo e sabiam que tinham superioridade militar suficiente naquele momento para interromper sua acumulação militar imediatamente. No entanto, nada fizeram para detê-lo. Em vez disso, recorreram ao que ainda é considerado o mantra mágico hoje em dia, negociações. Nenhum líder de uma nação democrática foi mais popular do que o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain, aplaudido entusiasticamente na Câmara dos Comuns, tanto pela oposição quanto pelo seu próprio partido, quando retornou das negociações em Munique, em 1938, agitando um acordo e declarando o que significava Paz em nosso tempo. Agora sabemos o quão curto foi esse tempo. Menos de um ano depois, a Segunda Guerra Mundial começou na Europa e se espalhou pelo planeta, matando dezenas de milhões de pessoas e reduzindo muitas cidades a escombros na Europa e na Ásia. Olhando para trás, após aquela guerra, Winston Churchill disse Nunca houve uma guerra em toda a história mais fácil de evitar por ação oportuna. Quanto mais cedo fosse feito, menos teria custado. Em um ponto, Hitler poderia ter sido detido sem um único tiro sendo disparado, disse Churchill. Esse ponto ocorreu em 1936, três anos antes do início da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler enviou tropas para a Renânia, violando dois tratados internacionais. Nesse ponto, a França sozinha era muito mais poderosa do que a Alemanha, e os generais alemães tinham ordens secretas de recuar imediatamente ao primeiro sinal de intervenção francesa. Como Hitler mesmo confessou, os alemães teriam que recuar com o rabo entre as pernas, porque ainda não tinham força militar suficiente para oferecer qualquer resistência significativa. Por que os franceses não agiram e pouparam a si mesmos e ao mundo os anos de horror que as agressões de Hitler trariam? Os franceses tinham os meios, mas não a vontade. A adormência moral resultou de muitas coisas. A morte de um milhão de soldados franceses na Primeira Guerra Mundial e o desencanto com a paz que se seguiu lançaram uma sombra sobre toda uma geração. O pacifismo tornou-se moda entre a inteligência e se espalhou pelas instituições educacionais. Já em 1932, Winston Churchill disse A França, embora armada até os dentes, é pacifista até o âmago. Estava moralmente paralisada. A história pode ser interessante, mas é o presente e o futuro que colocam a questão crucial. A América hoje é a França de ontem? Sabemos que o Irã está avançando rapidamente em direção às armas nucleares enquanto as Nações Unidas estão avançando lentamente ou nem sequer avançando para fazer algo para impedi-los. É um sinal de nosso utopianismo irresponsável que alguém sequer espere que a ONU faça algo que faça alguma diferença real. Não apenas a história da ONU, mas a história da Liga das Nações antes dela demonstra repetidamente que recorrer a tais lugares é uma maneira para líderes democráticos, sem firmeza, parecerem que estão fazendo algo quando, na verdade, não estão fazendo nada. Os líderes iranianos não vão parar a menos que sejam impedidos. E como Hitler, eles não acham que temos a coragem de detê-los. Aliás, Hitler fez algumas das melhores declarações antimilitaristas da década de 1930. Ele sabia que era isso que as democracias ocidentais queriam ouvir e que isso as manteria moralmente paralisadas enquanto ele continuava a fortalecer sua máquina militar para atacá-las. Os líderes iranianos hoje fazem apenas as alegações mais superficiais e transparentes de que estão construindo instalações nucleares pacíficas em um dos maiores países produtores de petróleo do mundo, que não tem necessidade de energia nuclear para gerar eletricidade. Armas nucleares nas mãos do Irã e de seus aliados terroristas internacionais serão uma ameaça pior do que Hitler jamais foi. Mas, antes que isso aconteça, a grande questão é somos a França? Estamos moralmente paralisados, talvez fatalmente? O que é a França?